a completar 76 anos de idade, ainda precisa trabalhar. Vaga, instrutor de tênis. Instrutor de beat tênis no Caribe. Benefícios, VR, VA e academia. A Flash tem benefícios para qualquer profissão. Qualquer profissão mesmo. Oi, moça. 200 gramas de queijo prato, por favor. Bom dia, tudo bom? Pro queijo vou precisar do comprovante de residência, por favor. Ah, pro queijo? O senhor é novo aqui no bairro, né? Aham. Agora você vai ter que ir até sua padaria antiga e pedir pra transferir sua conta pra cá. Sério? Próximo! Que bom que o seu negócio não atende como um banco, né? A Stone também não. Você faz tudo pelo aplicativo e ganha tempo pro que realmente importa. É menos banco e mais negócio. O porta-retrato de família aguarda o começo dessa história. Lá em 89, quando eu me aposentei, eu terei o direito de receber o teto da Previdência. E nunca me foi pago o teto da Previdência. Na justiça, seu José conseguiu finalmente o reconhecimento de um direito. Falta receber as diferenças que deveriam ter sido pagas lá atrás.